Começou hoje em Cataguases, na Zona da Mata, o júri popular de Sebastião Fabiano Lopes, de 37 anos. Ele é acusado de causar um acidente onde duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. Entre os feridos, estava uma grávida que perdeu o bebê. Sebastião estaria embriagado. O caso foi na MG 285, em Astolfo Dutra, no dia 29 de janeiro de 2017. Mais informações com a nossa repórter Michele Pacheco. Vamos ver, balança aí. Na época, Sebastião dirigia um carro e levava dois ocupantes pela rodovia. O motorista estava alcoolizado e, em um certo momento, invadiu a contramão tentando fazer uma ultrapassagem e bateu em outro carro. Este veículo era conduzido por João Paulo de Oliveira Guarda, de 33 anos, que morreu após ficar quase dois meses internado. Hugo Procópio Mota, de 32 anos, e um bebê que estava na barriga da mãe, também morreram no acidente. A mãe do bebê, Pamela Altino dos Santos, de 23 anos, Jéssica Condé Prata, de 29 anos, e uma criança de dois anos, sofreram lesões graves. Sebastião fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e ficou foragido por um tempo. O caso mobilizou a população de Cataguases e, após investigações da Polícia Civil, o réu foi preso no dia 7 de julho de 2017. Este foi o quarto acidente em que Sebastião esteve envolvido. O primeiro aconteceu na cidade de Rodeiro e uma pessoa morreu. O segundo foi em outubro de 2016 e ele também fugiu sem prestar socorro. Dois meses depois, em dezembro, ele causou um terceiro acidente. No julgamento de hoje, pelo acidente do ano passado, o réu está sendo representado pelo advogado Zanoni Júnior, o mesmo responsável pela defesa de Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear o Jair Bolsonaro em juiz de fora. Ainda não há previsão para o encerramento do júri popular. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações. Está aí, rapaz. O negócio é o seguinte. Esse homem não pode dirigir mais. Já bateu o carro quatro vezes. É ruim, é ruim de volante. E depois não ajuda ninguém.